Tarde demais, meu amor Não adianta mais Você corou, você mentiu E vem ligar pra mim depois Dizendo que sempre me amou Jorando que não me enganou Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo Te dei meu mundo Longe demais de você Não tive como evitar Precisa me entender Sei que errei Uma chance a mais Peço por favor Eu sei que te magoei Mas nunca, nunca me entreguei Pra outro homem E acho que isso É uma prova de amor Nosso amor Louco amor Dois amantes Dependentes A lua e o mar Almas gêmeas O frio e o calor Eu sei que 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 Me esquenta Me abraça outra vez Esquece tudo Esquece tudo E vem pra mim de vez Verdadeiro amor Te quero Eu te amo Você é tudo Meu céu azul Meu céu azul E a vida Meu mundo Meu amor Te amo Te amo Se você me quer ainda Me avise Por favor Você sabe bem Quando a gente quer Não deixar Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor Pra ser feliz A gente tenta Fazer de tudo Seja do jeito que for Oh Oh Pra ser amado A ser desejado A gente inventa Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover 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 Você sabe Você sabe bem Quando a gente quer Não deixar Tem que ficar Tem que ficar com você Você me espera Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Chover Faço chover 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 Calcinha preta Você quer Você quer Um bom já Você quer Um bom já Você quer Difícil é Difícil é segurar A onda Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Que eu faço chover 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 Calcinha preta Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era bom Eu só sinto a dor A dor A dor O que me fez e o que falou Como fingiu e me enganou As dúvidas que provocou Como mentiu e falou de mim A nossa história chega ao fim Só ficou alto Aú 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 Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso Se desfez de nós Já me acostumei Pela última vez Adeus Aú 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 Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfez de nós Já me acostumei pela última vez Mas é passado, já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz O seu sorriso se desfez de nós Já me acostumei pela última vez Adeus Adeus Calvinha preta Volumiose Ai De quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Não, não Eu não sei, amor Sofri Feito louco Quando eu percebi Oh, oh, oh E acabou o amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Ai Ai De quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Não, não Eu não sei, amor Sofri Sofri Feito louco Quando eu percebi Oh, oh, oh Que acabou o amor Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas Quem sabe com o tempo A gente volte a se amar Música Música Nós não temos mais Mas o amor sincero que a gente não soube guardar Mas quem sabe com o tempo a gente volte a se amar A se amar A se amar Calcinha preta Volume top Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Porque amo você São tantas histórias Que o povo fala pra mim Que a noite lá fora Encontro você por aí Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Não, não me deixe agora Porque existe amor Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Calcinha preta Volume 9 Algumas vezes penso e tento te esquecer Mas eu te quero Não, não me deixe agora Porque amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora amor, meu amor Se está longe, longe eu vou te buscar Te buscar Te amo tanto Preciso desse amor A tua essência está doendo em mim Calcinha preta Calcinha preta Volume 7 Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Vamos voltar Vamos voltar De novo ao sonho Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Sempre te amei Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Sempre te amei Preciso desse amor Calcinha preta Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Te amo Te amo Sempre te amei Sempre te amei E não te esqueci E não Te amo Sempre te amei Preciso desse amor Te amo Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Preciso desse amor Te amo Sempre te amei Não, não me deixe agora Sempre te amei Preciso desse amor Te amo Sempre te amei Calcinha preta Calcinha preta Nós dois Tem mais alguém Foi armadilha do amor Eu não fui atrás Não seria capaz A paixão é sempre assim Vem sem avisar Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Eu só quero encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga Eu juro Sim, eu te jurei Ser só seu, só e de mais ninguém Eu não fui atrás Não seria capaz Não seria capaz Sem querer perder o rumo Baby, seu amor Quem for Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga Eu juro Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Baby É isso Meu viver Eu me perdi Mas não quero perder você Não pense que eu sou de pedra Errei Mas por favor Eleva Eu acho que não dá pra mim Pense bem Eu não vou mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Com sentimento puro Não, eu não desejo mais amar ninguém Que me faça versos e promessas Quero agora encontrar alguém Que não me diga Eu juro Não dá Pense, pense bem Amor não dá Amor não dá Pense, pense bem Maimove Tem mais uma chance Ao nosso amor Tem mais uma chance, é o nosso amor Sei que vai voltar mais uma vez Com certeza te amei Não me canso de dizer Calcinha Preta Adeus, pode ir Que seja então feliz Já encontrou um alguém pra casar Adeus, pode ir, amor Saiba que eu tô bem Que eu vou indo Outra vez, vai se arriscar Em outro caso, você deve se lembrar Eu não quero não aparecer do nada sem ser convidada Eu não sei viver passando assim a barra Eu deixo acontecer até você querer voltar pra mim Eu digo no, no Sei que vai voltar mais uma vez Me garanto, pois amei Amei você Com certeza te amei Não me canso de dizer Enquanto um amor te fere Outro vem amar você Enquanto um amor te fere Outro vem, outro vem, outro vem pra só amar você Adeus, pode ir Que seja então feliz Já encontrou um alguém pra casar Adeus, pode ir, amor Saiba que eu tô bem Que eu vou indo Eu não quero não aparecer do nada sem ser convidada Eu não sei viver passando assim a barra Eu deixo acontecer até você querer voltar pra mim Eu digo no, no Sei que vai voltar mais uma vez Me garanto, pois amei Amei você Com certeza te amei Não me canso de dizer Enquanto um amor te fere Outro vem amar você Não se compara o amor que eu te dei Os erros são erros, mas nossa história Não se compara Não se compara O amor que eu te dei Sei que vai voltar mais uma vez Me garanto, pois amei Amei você Com certeza te amei Não me canso de dizer Enquanto um amor te fere Outro vem amar você Enquanto um amor te fere Outro vem pra só amar você Calcinha preta Calcinha preta Calcinha preta Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer Não quer me fazer Mulher Você Já não Se importa Quando eu digo Se quer O seu amor Calcinha preta Porto 7 Porto 7 Porto 7 Não sabe mesmo Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer Mulher Você Já não Não se importa Quando eu digo Se eu quero O seu amor É tudo o que quero O seu amor Seu amor é tão bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Seu amor Seu amor é tão bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Não sabe mesmo Nunca sabe Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer Mulher Você Já não Se importa Quando eu digo Se eu quero O seu amor É tudo o que quero É o seu amor Seu amor é tão bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Seu amor é tão bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser E se me disser que não me quer Não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Também Me dê carinho E me dê amor Muito amor Muito amor Foi você que quis assim Não quis cuidar de mim Me dê carinho Me dê carinho E me dê amor Muito amor Muito amor Me dê carinho Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar E me aceitarei Porque eu te avisei Que não voltava atrás E jurei pra você Tô fora Tô fora E adeus Não quero mais te ver Não vou, não vou recomeçar Pra não me machucar Não posso me arriscar Sofrer mais uma vez Por isso adeus Não quero nada com você Por mais, por mais, por mais Que eu tenha te amado Esse amor não vale a pena Não vale, não vale Esse amor não vale a pena Só eu sei o que passei Você com outra dentro do carro Entrando no motel, entrando no motel Depois, negou que estava lá E que ia me provar Eu disse, não brinque assim comigo Não mereço esse castigo E você nem quis saber E você nem quis saber Por isso adeus Não quero nada com você Por mais, por mais, por mais Que eu tenha te amado Esse amor não vale a pena Não vale, não vale Esse amor não vale a pena Por mais, por mais, por mais Que eu tenha te amado Por mais, por mais, por mais Que eu tenha te amado Esse amor não vale a pena Não vale, não vale Por mais, por mais, por mais Que eu tenha te amado Esse amor não vale a pena Não vale, não vale Esse amor não vale a pena Não quero nada com você Por mais, por mais, por mais que eu tenha te amado Esse amor não vale a pena Não vale, não vale Esse amor não vale a pena Por isso adeus Música Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui A outra ficou com você O pedaço do meu coração Não me deixe nesta solidão Você não sabe Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Tá faltando Você não sabe Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais 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 Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Certos dias O vento traz o teu cheiro Eu não consigo mais E eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com um gosto amargo na boca É aquele amargo da saudável Que perturba, tira o sono E não passa, não passa Para Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia desses para Preciso te ver essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar É parte do mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me quer Sem todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada 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 Mata, aonde vou te ver? Quem sabe no mesmo lugar, aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol, sentindo a luz do sol Tocando a alma, será que é difícil entender? Parece mágica, essa paixão me interessa em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica, essa paixão me interessa em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro A lua e o mar, o sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar com a solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu gentil de me olhar Seu gentil de falar Seu gentil de me sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração A moçada é só final Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão A maior desilusão É querer perdão E magoar meu coração Eu não posso aguentar Eu não posso aguentar E magoar meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho como nesse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não tenho como nesse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais O calor é que me faz Meu amor aumenta mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixes mais É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Não me deixe nunca mais Seu calor é que me faz Meu amor aumenta mais Meu amor aumenta mais É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim É seu amor que eu quero É tudo o que eu quero em mim A moçada é só filé Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Minha cama está vazia Eu não durmo sem você São momentos de agonia E vontade de tocar com você Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Vem comigo Vem acontecer Vem preciso de você Calcinha preta Calcinha preta Necessito de você Necessito de você Vem comigo Vem comigo Quero só você Necessito de prazer Necessito de prazer Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo